Olha Beto, a vassoura do WhatsApp 988221010 está bombando, funcionando, nós estamos aqui na rua Piracuruca Beto, mas olha o lixo, olha, lixo meu amigo, o carro do lixo faz tempo que não passa aqui. E olha só como se encontra esta calçada, o nosso clima é varrer. Muito lixo aqui em ti? Muito lixo, muita cate. Doença, muito mau cheiro. Catinga. Catinga miserável. Posso varrer? Pode. Vá, Abra. Vá, Abra. Então deixa eu varrer mesmo, se mandou eu varrer, eu vou varrer mesmo, é varrendo mesmo. Olha a meninada, a gente vê o menino, aí é doença, só de lixo aqui na porta da casa desses meninos. E a moçada lá, olha Beto, a moçada voltando da escola, muito menino voltando da escola e o menino se sentindo mal. Mostra aí, olha, é lixo aqui, é lixo para toda banda. Aqui tem um salão, meu amigo, conviver com esse mau cheiro aqui não é fácil, né? Não é fácil não. E aqui é a linha do ônibus, olha, que parece que é uma poeira monstra e só um pedacinho para soltar e não solta. E é pior ainda? E é pior ainda. Então tá aí, olha, aqui é a linha de ônibus, aqui é uma rua de ônibus, olha. Muito mau cheiro aqui, tio. Isso aqui tá demais, até aqui tem um monte de urubu aí rasgando. Quanto tempo o carro de lixo não passa aqui? Com cinco a seis dias. Com cinco a seis dias não é fácil, meus amigos. Mas não tem cuidado com o cabo da vassoura, é pior do que cenoura, você pode se dar mal. Olha aqui mais um canto com lixo, outro canto com lixo é com lá, pastor. Onde a gente mostra, tem lixo, Beto. E a população reclama, quem mora aqui tá doente, quem mora aqui na Piracuruca tá se sentindo mal. E eu volto a qualquer momento, pastor, você ligar. Oito, oito, vinte e dois, dez, dez. Tem o nove antes aí, né? Valeu, moleque, tem tirado lixo da rua. Você já sabe, varrendo, Beto. Você é meu irmão. Tchau, tchau.